Ah, não acredito que eu venho a gravar o vídeo, acontece isso, começa a ventar, barulheiro, o carro passa aqui Ah, não dá, um negócio desse é inaceitável, só quero gravar um vídeo, o que tem? Qual o problema? Quero gravar o vídeo e as coisas começam a acontecer Olha, pelo amor de Deus, um negócio desse é inaceitável Se você quiser ter um pouquinho mais de controle emocional, porque de fato é fundamental o controle emocional para você ter mais resultados Então fique aqui, porque eu vou te trazer uma sugestão de uma estratégia para você realmente começar a assumir cada vez mais controle do processo Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro E esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro Para você entender um pouco melhor o funcionamento de sua máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor E quando eu falo a seu favor, significa que as suas emoções também estão trabalhando a seu favor E não simplesmente você ficando igual um maluco, brigando com todo mundo, reclamando de todas as coisas Igual eu acabei de brincar aqui, é fundamental que a gente tenha esse entendimento E eu vou te trazer aqui uma estratégia que eu digo sim que é uma estratégia infalível Porque se você conseguir implementar, ela funciona Pode acontecer de você não conseguir implementar de imediato Mas o pedido que eu te faço é que você comece a fazer esse exercício como uma prática diária Tente uma vez, talvez não dê certo, tente a segunda vez Vai chegar num ponto em que de fato você vai conseguir E aí sim ela passa a ser 100% infalível Porque você consegue direcionar o seu pensamento para o que é essencial Vamos supor que acontece alguma coisa aqui ao redor que isso me desagrada profundamente Sei lá, eu estou dirigindo e de repente vem alguém atrás de mim e buzina Porque acabou de abrir o farol, as pessoas costumam se irritar Quando acaba de abrir o farol e alguém lá atrás já buzina Normalmente uma pessoa que tem baixo controle emocional Essa pessoa vai ficar simplesmente maluca Ela vai ficar simplesmente pensando Cara, o que esse cara está fazendo? Quem é ele para fazer isso? Ou seja, todo o pensamento, tudo o que ela está pensando naquele momento É na outra pessoa Ela deixa de pensar em algo positivo que ela estava pensando Em algo construtivo, o que ela tinha que fazer no dia a dia dela Ela simplesmente esquece tudo Todo o foco vai para a coisa que ela não queria pensar Isso é ausência de controle emocional Neste momento o que você tem que fazer é evitar este processo Esse é o exercício E eu vou te explicar como é que você faz isso Mas por isso que eu te digo que às vezes não é tão fácil Especialmente no começo Para as pessoas que tem um pouco mais de barreira para esse processo E eu sei que isso pode não ser simples num primeiro momento Porque é natural que pessoas com baixo controle emocional Vão direcionar o pensamento para isso Só que o que você tem que fazer é um treino diário Mas antes disso eu quero te mostrar como você faz E eu quero te mostrar o benefício que isso vai ter Porque de novo, quando o nosso cérebro percebe que é real Que é possível através de um exemplo concreto, tangível E você sabe qual é o caminho que eu já vou te explicar As coisas ficam muito mais imediatas E você realmente começa a usar isso como um novo cenário Como uma nova ferramenta É isso que eu quero que você tenha Então eu quero deixar você com mais um exemplo De uma das milhares de alunas do curso Reprograma o Seu Cérebro A Gabriela E ela fez exatamente este processo que a gente vai discutir agora O que me fez comprar o curso E o que me fez ir atrás disso mais profundamente Foi que ele falou uma coisa sobre equilíbrio emocional Eu sempre fui muito reativa Sempre fui muito reclamona Isso já era uma coisa que me incomodava Já há um bom tempo Agora com o curso E assim, eu nem terminei o curso ainda Eu ainda estou no módulo 7 Mas com o curso eu já vi uma diferença muito grande Muito grande em mim Estou muito mais pacífica Comigo mesma, inclusive Mas no meu dia a dia Eu era muito estressada no trânsito Umas coisas bem idiotas E eu realmente notei uma diferença profunda Obrigada Muita, muita gratidão por ter estado aqui Por ter tido acesso a esse conhecimento Os problemas não são mais um empecilho A gente consegue saber que a gente pode ir mais Apesar disso Problema todo mundo tem Mas a solução está aqui dentro Isso que é o mais legal Muito legal, Gabi Obrigada pelas palavras Parabéns por ter entendido esse processo Que a gente vai discutir aqui Legal que você deixou de ser a pessoa reclamando E entendeu que está aqui o controle de todo esse processo A gente sempre vai ter elementos ao nosso redor Que a gente não controla O cara que buzina O relatório que não vem na hora que a gente queria Um funcionário que não faz o que você precisa As coisas que não andam da maneira correta E é o seu papel controlar Como você reage frente a isso Pessoas maduras Pessoas de alta performance Não são pessoas descontroladas E eu imagino que você queira ser uma pessoa muito mais madura Que mostre serenidade Que esteja no controle da situação Independente do que acontece ao seu redor Para isso acontecer O que a gente tem que evitar É o fluxo natural do nosso pensamento Quando a gente sente dor Quando alguma coisa nos incomoda Quando alguma coisa está ali Que não é o que a gente gostaria que estivesse acontecendo O nosso pensamento tende a ir para isso A gente tende a prestar muita atenção A gente tende a falar a respeito disso A gente tende a isso e isso e isso E isso não sai E isso passa a ser o nosso mundo Vamos agora pensar numa metáfora Vamos supor que você quer passar por algum obstáculo Só que o muro existe no meio do caminho O que acontece? Pessoas que tem baixo controle emocional Ficam ali de frente para o muro Reclamam do muro Falam mal do muro para outras pessoas Tiram foto do muro e postam Falam, cara, isso aqui é inaceitável E fazem uma discussão nas redes sociais do muro O foco das pessoas de baixo controle emocional Segue sendo o muro As pessoas de alta performance percebem Existe o muro Cara, eu preciso chegar do outro lado Elas vão para trás E elas têm uma visão mais sistêmica Ou ela de repente vai para o lado E tenta passar o muro Simplesmente o que você tem que fazer é Desviar a sua atenção desse muro O quanto antes E o muro é algo que vai acontecer sempre entre você e a sua felicidade Sempre entre você e os seus objetivos Sempre vai surgir um cara que buzina e vai tirar a sua felicidade Sempre vai surgir algum desafio, algum obstáculo Para você chegar no seu objetivo O que você tem que fazer é simplesmente Desviar a sua atenção Pessoas com alto controle emocional se recebem uma buzinada Elas vão direcionar o pensamento delas o mais rapidamente possível Para a música De repente você está ouvindo uma música e o cara te buzina Foca na música Pense em outra coisa Tira do seu pensamento Porque quanto mais tempo você permitir que o pensamento negativo fique na sua mente Mais ele cresce Mais ele te incomoda Mais você vai querer falar a respeito dele E quanto mais isso acontece Mais você está fomentando Você está alimentando este pensamento O exercício eu digo que não é fácil Porque para a gente é natural Colocar o pensamento nas coisas ruins O que você tem que se forçar E aí realmente no início é se forçar É você mudar o seu foco O mais rapidamente possível Se você receber uma buzinada E no mesmo instante você direcionar o pensamento para outra coisa Seguramente você nunca vai perder o seu controle emocional Porque aquilo deixou de ser relevância A velocidade que você tem entre Direcionar o seu pensamento do que não é relevante Para o que é relevante É 100% determinante E é 100% controlada por você Você nunca vai controlar as pessoas que vão buzinar para você Você nunca vai controlar as variáveis externas Mas você sempre vai controlar O que acontece com a sua atenção e com o seu foco O foco é só você que escolhe Se alguém buzinou Não quer dizer que o seu foco tem que ir para aquilo O seu foco só vai para aquilo Se você assim escolher Se você não quiser que assim aconteça Não acontecerá O seu foco vai para onde você quiser O seu foco vai para onde você quiser Pessoas de alta performance Tem mais velocidade para isso acontecer É óbvio que às vezes o foco vai para outro lugar que você não queria Mas é a velocidade de retorno para o que é relevante Que determina a sua performance Um esportista de altíssima performance Não é uma pessoa que fica sem fôlego Ele vai correr e ele vai ficar sem fôlego sim Só que a grande diferença é que ele recupera o fôlego muito mais rapidamente Às vezes uma simples respirada mais profunda E ele já está a zero bala Enquanto isso alguém que é normal Que não treina isso a vida inteira Vai estar ali morrendo e puxando o ar igual um maluco Para recuperar o mesmo fôlego Então depende muito mais da velocidade de retorno Do que na velocidade de ida Quando alguém te buzinar A sua atenção vai O grande ponto é Treine a volta Treine o retorno E se você treinar essa volta Pouco a pouco você vai tendo cada vez mais controle Então cara te fechou no trânsito Foca na música Preserva a sua energia Preserva a sua felicidade Preserve o seu cérebro Preserve a sua vida Tenha mais controle do seu cérebro Que isso vai te ajudar em diversas maneiras Para isso Reprograme-seu-cerebro.com.br A gente já está no meio da jornada de reprogramação cerebral Amanhã vamos liberar a aula número 2 Que a gente vai discutir um pouquinho mais Sobre por que você faz as coisas que são urgentes no dia a dia Faz um monte de coisa Mas aquilo que realmente era importante Ficou para depois Essa aula vai ser fundamental para você não perder Mais uma vez Reprograme-seu-cerebro.com.br Para você fazer os exercícios da aula número 2 Baixar todos os PDFs E realmente começar a ter muito mais consciência De como o seu cérebro funciona Então reprograme-seu-cerebro.com.br Estou te aguardando por lá E se você gostou do capítulo de hoje E realmente vai direcionar a volta da sua atenção A volta do seu foco Realmente vai ser parte do seu controle E não mais do ambiente externo Se esse é um compromisso seu com você mesmo Deixa aqui embaixo uma palavrinha Dizendo quanto que isso realmente abriu um insight novo Uma sacada nova Abriu um novo horizonte Ou quão relevante isso é para você E se realmente é relevante Não deixe de clicar em curtir Para eu saber que realmente está gerando valor Está fazendo sentido para você Esse tipo de discussão Aguardem então aqui embaixo O seu comentário e a sua curtida E para você não perder o nosso próximo capítulo Em algum lugar aqui ao redor desse vídeo Tem um botãozinho assinar Clica nele E depois clica em receber notificações Que aí automaticamente O YouTube vai te notificar Todos os dias Com a nova reflexão Para você ter cada vez mais entendimento Mais consciência De como essa máquina incrível funciona Colocando ela para funcionar Dia a dia Afinal o seu futuro Começa hoje No brain, no gain Até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí